A saída para a Semana Santa está ainda mais lenta esse ano. No trecho da BR-101, na cidade universitária, quem vem da Zona Norte precisa ter muita paciência. Congestionamento intenso, né? Organizando ali agora a pista. Espero que melhore, né? Como é que anda a situação por ali? Horrível, né? Infelizmente, horrível. Aproveitando o gancho, né? Nunca vi uma BR dessa ter um sinal, tirar uma passarela para o transeúnte atravessar e colocar um sinal para atorar, meu irmão. No bairro de Jardim São Paulo, antes do acesso à BR-232 para o interior, esse é o afunilamento que testa a paciência de todos. A interdição é necessária para permitir as obras de recuperação da pista, que estão atrasadas e só devem terminar no segundo semestre. Ele deve ter bastante paciência ao se deparar com essas obras, porque ele pode encontrar congestionamento na rodovia. Então, ele deve respeitar a fila, evitar transitar em locais inadequados, porque, por exemplo, se ele trafega no acostamento, ele pode atropelar um ciclista ou um pedestre que já utiliza esse local. Como é que faz para escapar disso, Cristiano? O ideal é que o motor estrafegue por dentro da cidade. Se ele vai seguir em direção ao litoral sul, ele deve seguir pelo estado da batalha e acessar a BR-101. Já se ele vai para o interior, ele pode seguir pela Abidinha de Carvalho. A movimentação na BR-232 sentido interior, segundo a Polícia Rodoviária Federal, deve aumentar cerca de 40%. O volume de veículos entre esta quinta e sexta-feira deve ser de pelo menos 42 mil carros, motos e vans, na direção de cidades como Gravatá, Bezerros, Caruaru e Brejo da Madre de Deus. Na direção do litoral sul, também vai ter muito carro, segundo a concessionária que administra as duas pistas privatizadas. Vão ser pelo menos 70 mil veículos. Entre as principais infrações que mais preocupam, o consumo de bebida alcoólica. Há quase duas semanas, mãe e filha morreram na rodovia BR-232 em Moreno, porque, segundo a polícia, o pai, que estava dirigindo, teria bebido muito numa festa e insistido em viajar. O motorista perdeu o controle do veículo, subiu o canteiro central e colidiu contra um carro que vinha no sentido contrário, onde o motorista também não resistiu. O responsável pelo acidente foi preso por crime de trânsito. Elas devem compreender que a mistura de bebida e direção é muito prejudicial à segurança do trânsito. Nesse acidente, tivemos a suspeita de que o motorista estaria dirigindo sob efeito de álcool, porque ele se recusou a soprar o bafômetro e também ele estava transportando os filhos sem a cadeirinha, que é um risco enorme para as crianças. Então, o motorista deve compreender que essa mistura jamais deve ser feita e que as crianças e todos que estão no veículo devem utilizar o cinto de segurança e o dispositivo adequado também de retenção. Nove equipes da Blitz da Lei Seca vão trabalhar em toda a região metropolitana. Isso é bom porque evita pessoas alcoólicas dirigindo, pode ocasionar acidentes e até mesmo perder a vida ou tirar a vida. No ano passado, o feriado da Semana Santa teve 61 acidentes e 36 feridos no Estado. As autoridades contam com a prudência dos motoristas para reduzir esses índices. Como é que o senhor acha que aquele congestionamento tem que ser encarado pelo motorista, pelo motoqueiro? Com mais prudência, né? Com prudência. Afinal de contas, são vidas, né? Quem está pilotando e quem está também transitando a pé. Tem que ter prudência, realmente, e não beber. A realidade é essa, né? Porque a bebida só traz prejuízo. Vamos lá.